MC menor da PG, voltando com vocês, no estilo diferente, é o desabafo de um ser humano Toda história tem, começo, meio e fim, infelizmente a vida é assim Eu não quero pro próximo o que não quero pra mim, é um ensinamento que eu ando tendo desde pequeninim Nessa vida já ganhei, mas também já perdi, muita coisa conquistei, muitas coisas aprendi O tanto que batalhei e que me diverti, eu fiz por merecer, por isso eu me encontro aqui Eu não conto vitória, sei que ainda não venci, e sei que tem muita gente que não bota fé em mim Mas eu tiro de deboche, eu não tô nem aí, eu subo no palco, mostro meu talento, eu bato no peito a menor MC Bate de frente pra ver, qual é o grau da maldade, qual é o nosso proceder, como é nossa humildade Depois tu conta pra mim quem nunca sofreu na vida, mesmo ela sendo cruel, ela é muito querida Muitos que não são herdeiros, querem status e fama, no mesmo corre que eu, sempre em busca da grana Poucos nascem em mansão, muitos nascem na lama, realidade cruel, vida que só nos engana Aprenda a amar, somente quem te ama, pois sei quem tá comigo, e quem contra mim ama É a realidade desse mundo cruel, mesmo ele sendo injusto, eu faço meu papel Só acredito em duas pessoas que são fiel, na minha mãe e Deus que está lá no céu É a realidade desse mundo cruel, mesmo ele sendo injusto, eu faço meu papel Só acredito em duas pessoas que são fiel, na minha mãe e Deus que está lá no céu Na minha mãe e Deus que está lá no céu, passando uma mensagem abrindo meu coração É tipo um desabafo, mas em forma de canção, é a realidade desse louco mundão Tem que ser forte, pra não entrar na depressão Tem que ser forte, pra não entrar na depressão Cabeça erguida, e sempre com os pés no chão Pois batalhando, tu tem tudo que quiser em mãos Tem uns problemas, que servem de ensinamento Tem que ser forte, bater de frente, contra o tormento Nós tá no arrebento, pronto a todo momento Tu tranca meus irmãos, mas não tranca meus pensamentos Tu tranca meus irmãos, mas não tranca meus pensamentos